É isso aí rapaziada, estamos aqui na despedida então do nosso querido Altemar aqui do Campo Icapuba, não se esqueçam, caiu aqui pertinho de Vitória, pertinho de região aqui, querem virar em paraíso, vem pra cá, certo Altemar? Certo, é isso aí, e precisou de também consertar o motorhome, não se esqueçam, todos na área aí, é isso aí, um grande abraço pra todo mundo aí, valeu aí, Altemar, Obrigado de coração aí, por esse mega apoio aí pro projeto, vamos simbora que a aventura precisa continuar, tá certo? Tá certo, é isso aí, vamos simbora, vivendo o mundo afora, vai! É isso daí então rapaziada, a gente deve seguir então agora pelo litoral, na verdade Capixaba aqui, vamos conhecer um pouquinho mais das praias, mas a gente não tem objetivo nenhum a princípio de parar em algumas aqui, mas simplesmente passar e ir conhecendo um pouquinho de cada uma delas, quantas são as praias? Aqui agora na sequência a gente tem Nova Almeida, Santa Cruz, Coqueiral, Barra do Saí, Barra do Riacho, até chegar em Regência, onde a gente teoricamente entra um pouco mais pro continente daí Exatamente isso, a gente deve tentar ver se a gente acaba em pancas ou se na verdade, se a gente acabar conhecendo muita coisa aqui agora durante o dia, a gente pode ir indo, sei lá, vamos seguir indo onde a gente conseguir um lugarzinho pra parar, a gente encosta Vem com a gente então, vamos conhecer essas praias então aqui do litoral norte de Capixaba, Capixaba, é isso aí Bom, como vocês sabem, eu e a Baixinha, nós somos fissurados por pamonha, aqui a gente encontrou uma pamonharia, a gente é fissurado por milho, eu nunca comi pamonha A Baixinha nunca comeu pamonha, exatamente isso que eu ia falar, então a gente na verdade entrou aqui no restaurante, vamos ver se eu consigo convencer a Baixinha E a gente comprar uma pamonha, certo Baixinha? É, tem que tá baratinho Não deu muito certo ali não, porque na verdade a Baixinha já entrou na entrada ali e perguntou quanto é que tá a coxinha, 4,50? Aí tipo, tá bom Coxinha e milho é nosso parâmetro pra ver se o lugar é caro ou é barato Bom, rapaziada, viemos então aqui no mercado comprar algumas coisinhas que a Baixinha tava precisando, como a gente já falou pra vocês, é que bom O que a gente sempre faz quando vem visitar os mercados é ir passando de corredor em corredor Porque a gente na verdade não lembra direito às vezes a quantidade de coisa que a gente tem pra comprar e às vezes a gente também vê se tem algum preço mais barato, alguma coisa em promoção dentro do mercado Então é exatamente isso que a gente tá fazendo Oba, chocolate, hum, Nutella, queijo, salmão, sucrilhos, mucilão Esse pode, né? Rapaziada, eu vou falar uma coisa pra vocês Como tá quente aqui A gente saiu do litoral Capixaba que já tava, na verdade, tava quente, mas tava agradável Porque vinha aquela brisa boa da água, do mar Agora que a gente tá chegando no interior, nossa, tá ficando quente, quente Mas vamos embora A tendência agora é que a gente vá aí lá pro... Pancas Pancas, né? Que é mais uma parte, vamos dizer assim, de serra, vamos dizer assim Então a tendência é que a gente consiga pegar um pouco mais de ar fresco da montanha Certo, Piqueta? Agora é pra mim Que isso, hein, rapaziada? Parece que eu e a Baixinha acabamos de entrar no Vale dos Dinossauros É uma lei, então? Caramba, velho Diferente de tudo que a gente já viu, né, até agora É A questão de informação rochosa, assim, é bem diferente Tipo, é um vale de rochas e informações A gente tá andando bem no meio Como eu tinha falado pra vocês que eu tinha visto Pancas, na verdade, é no meio disso tudo Então, nossa Puxa, a gente tem que pegar o campo aqui, né, galera? É, só olhando pra... Pantinho do céu, sítio, pantinho do céu Nossa, que não é um desbranteio aqui Que não é um desbranteio aqui, né, que não é um desbranteio aqui, né, que não é um desbranteio aqui? Olha a visão que a gente teve, rapaziada, na chegada aqui no campus, vocês estão vendo? Olha aqui, eu acho que deu uma florada aqui no que eles falam que é o jambo roxo aqui. A gente tinha experimentado e falou pra vocês que a gente tinha o jambo amarelo, e a gente falou que tinha uma delícia, o pessoal falou, ah, isso é fruta de criança e tal, pra cá pra Minas, isso tinha bastante, que o Espírito Santo a gente não tinha visto bastante ainda, não tinha visto ainda. E aí agora a gente chegou aqui, e olha só isso aqui. São as flores do jambo, galera, olha que coisa mais linda. Não, 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 não é o negócio. Tapete cor-de-rosa. Ah, eu tô sentindo. Ai, louca. Já o chumacho tirou. Tchê, adoro. Toma. Mas é um cavalo mesmo, né, eu fazendo uma cena bonita. É umas florzinhas, galera, é tipo... Vou pegar aqui pra vocês verem, ó. Tipo... Olha que bonita, eu vejo-me aqui. Bom, aventureiros, é isso, então. Chegamos, conseguimos aportar, deu tudo certo aqui a nossa estadia. Vocês viram ali que o lugar aqui é meio frufru, mas tá tranquilo, tá favorável. Agora é aquele momento, então, que a gente pega as compras e tudo que, na verdade, a gente fez... A gente veio filmando, veio fazendo as filmagens, veio trazendo a aventura pra cá. E aí a gente deixa as coisas todas lá, digamos, jogadas no carro, porque, tipo, se não é alimentos perecíveis, não é alimento que precisa de geladeira, ele vai ficar só dentro do armário, então não faz muita diferença. E aí agora é aquele momento que a gente dá aquela estruturada inteira no carro, os equipamentos que a gente usou durante o dia inteiro, que eles ficam jogados ali. Porque eu tomei essa medida, assim, a gente não guarda mais as coisas. Não adianta, tipo, vou lá, uso o drone, tiro da caixa, depois eu ponho na caixa, tiro da caixa, af, velho, ele fica na rua agora. Fica ali jogado, beleza, ele fica acomodadinho, esperando pra voar. Aí fica mais fácil também. Eu organizo no final do dia. A qualquer momento eu posso voar. E a gente tá percebendo uma coisa, rapaziada, é praticamente impossível a gente conseguir trabalhar, às vezes em campings que estão com muito bicho, com muita coisa. Como esse campinzinho que a gente tá aqui, vocês podem ver que ele é muito selvagem, pelo que a gente viu nas filmagens, no voo ali que a gente fez, ele é muito fechadão. Então isso aqui gera muito bichinho, muita coisinha. Rapaz, isso aqui incomoda na hora de trabalho, né? Então, galera, fica a dica. Se você gosta de aventura e gosta de contato com a natureza, reserve uma graninha aí no seu financeiro pro repelente. Ixi, muito importante. Vamos embora, rapaziada. Vamos arrumar as coisinhas. E você, Petro, o que você tá fazendo? Eu vou fazer um... como é que se chama? Purê de batata e um bicho aceabolado. Hum! Galera, um detalhe aqui que é legal mencionar, é que tipo assim, a gente planejou tudo aqui dentro da Maria Eugênia pra fazer sentado. Ou seja, a altura do fogão aqui tá perfeita pra cozinhar sentado. Porém, aqui fora pra mim, a altura ficou um pouco alto. Tipo, se fosse pensar numa adaptação, de repente aqui ser um pouquinho mais baixo. Porque tipo, cozinhar assim é muito mais confortável. Porque a gente fica um pouco... O pessoal sempre pergunta o que a gente talvez faria diferente. Esse é uma das coisas que não é um problema, mas que tipo, se fosse mais baixo seria melhor. Inclusive é fácil de ajustar, né? Fácil de ajustar, é só botar pra baixo. Só que daí ela vai diminuir, né? A gente corta um pouco da madeira. Mas daí tem que caber o fogão. É, mas dá pra tirar, dá pra tirar um tanto assim, ó. Bom, galera, pra quem já acompanha essa nossa aventura há um bom tempo, sabe que eu e a Baixinha, a gente adora ficar os dois juntinhos. Por isso que, na verdade, as coisas acontecem tão naturalmente durante o nosso projeto. E uma das coisas que a gente sempre fala é, na verdade, a oportunidade que a gente tem às vezes de tomar um banho juntinhos. Galera, temos que encerrar esse vlog rapidamente, rápido, porque a gente tá com a luz acesa e tá entrando um monte de bichinho. Nossa. O nosso mosquiteiro, ele funciona, mas ele funciona pra pernilonga. Esses mosquitinhos da luz, eles entram tudo. Exatamente isso, rapaziada. A gente também tá... Nossa, tá muito quente aqui, muito, muito quente. A gente tava andando pelo litoral, então tava vindo uma brisa do mar muito boa. Aqui tá vindo um vento quente, assim, nossa, tá muito forte. A gente foi tomar banho lá, depois que a gente tava saindo do banho, tipo, a gente já tava quase suando depois do banho. Tá bem quente, mas o ventilador tá dando conta. A Maria tá dando conta, a gente percebeu também que a geladeira nossa pode ser um defeito, alguma coisa, na verdade, nesse sentido. Um ponto negativo dela. Um ponto negativo da geladeira, é que ela aquece muito por fora, assim. Por dentro ela tá gelada, tá congelando, tá congelando. Principalmente que a gente tá com a... Desculpa te interromper. Principalmente porque a gente tá com ela no máximo pras águas ficarem geladas, porque a gente toma, 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 toma e não chega nem a gelar. É isso aí. Então a gente deixa a geladeira no máximo, principalmente quando a gente tá girando. Então porque a gente pode conectar as baterias e, sabe, dá pra manter a geladeira no tal. Mas o problema é que por fora ela tá, tipo, virando uma caixa térmica. Então tá, tipo, sabe, dissipando esse calor pra dentro da Maria Eugênia, assim. Então fica ainda um pouco mais quente do que já tá lá fora, fica um pouco mais quente aqui dentro. Mas, que nem sempre diz, a gente vai sobreviver. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Foi mais um dia nosso aí, a gente tá dando uma volta ao mundo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Não se esquece de deixar o seu like, é muito importante. E aí, fala pra nós aí o que você achou desse lugar aí maravilhoso que a gente chegou, incrível, né? Você viu essas montanhas e tal? Logo de amanhã, então a gente vai sair já, vai dar a nossa saída por aqui. A gente vai dar um giro ainda por lá, que eu quero fazer algumas imagens com águia. E aí depois a gente vai seguindo pra agulhas... Nova Venecia. Nova Venecia, agulhas... Águia negra. Águia negra? Águia... Branca? Águia branca. Águia branca, Nova Venecia, que também, na verdade, são outras cidadezinhas que contemplam esse mesmo parque, essa mesma cena, vamos dizer assim, esse mesmo cenário que a gente tem agora. Esse monumento tá aqui e essas cidades estão todas ao redor, então a gente vai contornar assim. Isso, depois a gente vai voltar pro litoral e voltar pra ficar friozinho e lá a gente deve pegar uma praia de nudismo. Né, Pietro? Como é que será que é uma praia de nudismo, né, galera? Tipo, vou botar o saco na água sem calça, sem cueca. Vai ser engraçado, vamos ver como é que vai ser. Um abraço, um beijo e um beijo. Vivendo o mundo afora, vai! Tchau, tchau, tchau!